Como podemos considerar? Pergunta da Manda. Então, menopausa nesse sentido que a gente tem como doença, pro Ayurveda não é normal. Menopausa no sentido de parar de menstruar, pro Ayurveda é normal. Então, pro Ayurveda, como está lá no Ayurveda Mulheres, principalmente, se a mulher menstruou a vida inteira adequadamente, que tem toda uma rotina e uma dietética pra isso, quando ela para de menstruar, ela não ficou com nenhuma conta devendo, pendurada no prévio. Mas como a gente, a princípio, enquanto mulheres na nossa sociedade, no geral, não menstrua a princípio porque, de acordo com o que o Ayurveda considera adequado, fica um monte de conta acumulada no prévio. Quando chega o que a gente chama de menopausa, pum, agora você vai ter que pagar. E isso é um bando de agravamento de vata. Ok? Então, Mônica, eu te peço pra você dar uma olhada mais na série do Ayurveda Mulheres 1. E tem uns dois, três vídeos que eu falo só sobre a parte de menstruação. Mulheres menstruem. Tem lá a bandeirona. Ok? Certo? Colourado, assim, bandeirão. TPM, então, é... TPM, pro Ayurveda, é sinal de que o teu sistema está desequilibrado fisiologicamente. Nem prisão de ventre. Não é uma coisa norma. No sentido de que todo mundo deveria ter e só porque todo mundo tem, é aceitável. Pro Ayurveda é um desequilíbrio. Ok? Sobrevivemos até aqui? E é um desequilíbrio de quê? De capa, pita? De qualquer um que você quiser. Juntos, separados, misturados. É, como que é coisa de TPM? Cuida de vata, pita e capa. TPM é um resultado de vata, pita e capa descassetada. Tem umas características normais, gente. Que não é bem inchaço, então não tem essas... Mas é normais que no capa. É. Não tem essas... Pro vata e cólica. Não, tô dizendo assim, isso é dentro do agravamento. Falando uma condição normal de menstruação Ayurveda. Não tem uma condição normal de menstruação. A mulher tem que ser tranquila, aí menstrua tranquila, depois também fica tranquila. É? Que nem a digestão. Que coisa linda. Come, come, digere bem. Aquilo dali vira febre. Você teve um brulelo no caminho? Por que você acha que menstruação tem que ter também? Porque a gente tem uma cultura do em dia. Onde a doença... Tem uma mudança? Tem uma mudança. Tem uma mudança que o agne fica mais baixo. Ah, então... Então, porque o agne fica mais baixo, a pessoa tem que ficar fazendo menos coisa. É, porque tá no yoga prevê que você nem faça. É, mas você tá com menos fome, você tá com menos vontade de fazer as coisas. Mas a mudança fisiológica fundamental que tem é você ficar com o agne baixo. Você respeitar isso. Você ficar inchada não é uma mudança necessária. Tá, isso aí é... Entendeu? Tá. A questão também da segurança... Só um instantinho. A diminuição do agne faz parte de um processo de limpeza. E dá assim como pode acabar. Nesse momento, você tem que respeitar... Assim, quando a maré, a lua tá nova, você tem que forçar ela a ficar cheia? Não. Não. O agne bata tem ritmo. E a princípio, segundo o Na nova, perde menos tecido. Eu ia pensar o contrário, falar que o kafa tem que deixar a lua nova. Não, porque não tem que liberar mais tecido do kafa, você sempre tem que se libertar de tecido. O problema de kafa é que não tem tecido demais. E pita e vata, não. E aí, o verbo estimula esse equilíbrio com a lua? Normalmente, no geral, você vai dizer que, não é o verbo mais normal, mais tradicional, vai falar, mulheres me instruem na lua nova. Mas tem técnicas para ir levando teu círculo para lá. E tem o teu período fértil na lua cheia. O vaso antilado, ele tem uma observação que faz algum sentido. Porque para as mulheres kafa, elas promovem mais saúde, menstruando na lua cheia, porque elas precisam jogar mais matéria para fora. Mas tem uma tendência a segurar a matéria. Na lua cheia, todos os tecidos estão querendo sair. A lua amarela está assim. Ok? Eu queria entender aquela outra coisa que você falou, a reação ao sexo. Porque a pessoa se fica sem sexo durante muito tempo, ela fica meio estressada. Então, por que que só para a procriação é saudável na Ayurveda? A princípio é o seguinte. Para a Ayurveda, há uma possibilidade de transformar Shukra Dato, que é esse potencial, em odias, em longevidade. Não necessariamente isso acontece na tua ou na minha vida, digamos assim, automaticamente, porque a gente não segue um estilo de vida favorável à nossa longevidade. Para a Ayurveda, você pode transformar todo o teu potencial de procriação externa em potencial de união com o divino. Que é a proposta do Yoga. Não que você tenha que ser celibatário, mas a ideia é que você não é escravo da ideia de que a tua felicidade vem através da relação sexual, que é uma coisa que é naturalizada na nossa cultura. Certo? Então, se você está em um estado onde você não consegue ficar quieto e bem consigo mesmo, porque teu escroto está cheio de esperma, é porque você ainda está escravo da tua mente. Não estou dizendo que isso é uma coisa super simples e que a gente deve imediatamente parar de ter relação sexual. Pronto, não é isso. Mas é que não é uma perspectiva da vida. Sexo gasta Shukra Dato e ele se repõe. Se você faz nessa quantidade que está impondo, você já fez um grande bom trabalho. Depois disso tem o trabalho de Yoga, que é sublimar isso em longevidade. Mas aí não necessariamente é um papo que qualquer pessoa no mundo está procurando. Se você, principalmente, já parar com essa ideia de que assim, ah, eu sou campeão de transar 20 vezes por semana, eu sou fodão sexual por conta disso. Se isso já entrar em questionamento, já é um bom passo em termos de Ayurveda. As pessoas não precisam se forçar a ter relações sexuais. Elas não precisam ter relações sexuais em By Guinness Book para serem saudáveis. Ok? A ideia de muita relação sexual igual a mais saúde no Ayurveda não é tão assim. Por conta do Shukra, que a gente vai conversar um pouco depois. É um bom passo em achatória de hoje. E até a uma expressãoçãope.